Senhores e senhoritas, muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, uma aula de filosofia, filosofia política contra atualismo. Continuando a filosofia do John Locke. Nós já temos uma aula no canal. Nessa aula, nós falamos sobre o estado de natureza. E agora, nós teremos a segunda e última aula, que vai tratar sobre o pacto social e sobre o estado civil. Bom, naquela primeira aula, nós conversamos, como já foi dito, nós conversamos sobre o estado de natureza. E o que o estado de natureza... Quais são as consequências, quais foram as ações humanas que levaram os homens dentro do estado de natureza a proporem essa ideia de pacto social ou de contrato social? Então, para que a gente possa avançar nessa aula, é interessante que nós façamos uma certa retrospectiva, retomada daquilo que foi tratado na primeira aula. Bom, então, muito resumidamente, o que nós temos no estado de natureza? Nós temos, a princípio, um estado harmônico. Deus fez a natureza para que os homens pudessem dela usufruir, para que eles pudessem viver bem. Esse estado de harmonia, ele começa a ser desestruturado na medida em que as futuras gerações, elas não encontram regiões locais para que pudessem se firmar, se estabelecer e que, portanto, se sentem obrigadas a invadir a propriedade privada. Então, a propriedade privada é um direito humano, desde que o homem transforme a natureza, desde que o homem gaste energia própria para transformar a natureza, o fruto dessa transformação acaba por, segundo o Locke, possibilitar e permitir e legitimar a posse desse objeto. Então, o exemplo que foi dado, foram vários naquela aula, mas você poderia imaginar que, na medida em que eu apanho uma fruta do pé, essa fruta passa a ser minha. Por quê? Porque eu alterei o curso natural dessa planta, dessa fruta. Por quê? Porque se não fosse eu para ir lá e tirar, se nenhum homem fizesse isso, essa fruta iria apodrecer, ela iria cair, enfim. E, então, na medida em que o homem intervém na natureza, na medida em que o homem, usando o conceito de Locke, na medida em que o homem trabalha, o fruto desse trabalho lhe pertence. Bom, então, gente, acontece que, dada essa característica, dado esse ponto do trabalho, as pessoas começam cada vez mais a ocupar cada vez mais terras e a transformarem cada vez mais essas terras que, a princípio, não eram de ninguém. Então, nós chegaríamos em um ponto em que as futuras gerações, as gerações mais novas, elas não tivessem locais para se estabelecerem. Ou seja, elas não tivessem locais para que pudessem transformar a natureza desse local. E, claro, elas se sentem, então, obrigadas, elas se veem obrigadas para que pudessem sobreviver a invadir a propriedade alheia. Ou invadir a propriedade privada de outra pessoa. Bom, é então que o Locke acha uma alternativa, acha uma solução para que esse estado de natureza não vire um estado de guerra. não se transforme em um estado de guerra. Por quê? Porque quando há estado... Quando que há estado de guerra? Quando os direitos naturais dos homens não são respeitados. E, no caso do Locke, os direitos naturais, eles são basicamente três. Direito à liberdade, direito à vida e direito às propriedades, aos bens que ele conquistou. Ou seja, há a ideia de mérito aí. Vamos prestar bastante atenção porque a posse de alguma coisa, a função, vamos supor, a posição social que um sujeito atinge, isso não no estado de natureza, claro, mas estamos falando de um exemplo atual, a ideia de mérito, ela se dá. Então, a posição do sujeito dentro da pirâmide social, ela é dada a partir de um merecimento, ou seja, a partir de esforço pessoal, aproveitar oportunidades, etc., etc., aquelas coisas que você já ouviu falar muito, elas têm, todas elas, origens, têm como origem o pensamento de Locke. Bom, então, é chegado o momento, então, só para terminar esse raciocínio, onde que... Quando que é o estado de guerra? Quando esses direitos, eles não são mais obedecidos, eles não são mais respeitados. Enquanto esses direitos eram respeitados, não haveria a necessidade de um pacto social. Isso é importante. Poderíamos viver no estado de natureza, portanto, para sempre. Porém, não foi o que ocorreu. Não foi o que ocorreu. O que, de fato, ocorreu foi a instauração do estado civil. E como se instaurou o estado civil? A partir deste pacto social, ou a partir do contrato. Contrato entre os participantes daquela sociedade, daquele grupo de pessoas, enfim. Bom, então, vai haver um momento, dirá o Locke, vai haver um momento, que os proprietários das propriedades privadas, os donos das propriedades privadas, se reunirão e vão lançar a seguinte situação. Falaram assim, gente, nós precisamos inventar certas leis que nos auxiliem na manutenção da nossa propriedade. Por quê? Porque eu não consigo mais dormir. Porque eu tenho que ficar lá, em pé, esperando, guardando, fazendo a segurança da minha propriedade, porque senão vem alguém e a invade, a toma, enfim. Ou seja, aquela vida boa, aquela vida harmônica de então, ela não é mais possível. Não é mais possível. E esse pensamento, ele é compartilhado por todos aqueles que possuem a propriedade privada. Olha só, gente, olha só o que o Locke está dizendo. Que o pacto social, que o contrato, ele é imaginado, primeiramente, pelas pessoas que possuem propriedades privadas. Pelos donos das propriedades. Veja, gente, sempre quando a gente fala de contratualismo, sempre quando a gente fala de filosofia política, vá associando a nossa realidade. É necessário um conjunto de leis que sirvam para proteger a propriedade privada. Veja se nosso código, se nosso código jurídico não se baseia nisso. é só você pensar um pouco. Todas, todas as leis, elas convergem para esse ponto, a manutenção da propriedade privada. mais do que a manutenção da... mais do que uma tentativa de amenizar as desigualdades sociais. Muito menos a miséria social. uma análise detida do nosso código penal, o nosso código jurídico que depois resultará nas penalidades possíveis, cabíveis, todas elas, todas essas leis voltadas para a manutenção da sociedade privada, da propriedade privada. Desculpa. Então, o que acontece? Esses senhores, esses donos, eles se juntam e falam, bom, Dora, avante, vamos instaurar um poder que seja responsável por criar leis que, de novo, protejam esses nossos direitos. Aí, alguém dirá, mas, tudo bem, para mim, beleza, eu estou ótimo, afinal de contas, eu tenho cinco fazendas, todo mundo trabalha lá. Mas, como que a gente vai fazer para que aquele que não tem a propriedade aceite essas leis? veja que questão de suma importância e veja se essa questão não é atual, porque, tudo bem, fazer leis que protejam a propriedade privada e que sejam aceitas e respeitadas por aqueles que já têm a propriedade privada, firmeza, nada mais conveniente. Agora, é evidente que uma sociedade ela não é composta apenas de proprietários. Se ela não é, o que fazer para com que a parte da sociedade que não tem a propriedade, para que ela aceite a cumprir? Aí, o pessoal fala, mas isso não tem problema, isso tudo no pacto, né, gente? Mas isso não tem problema, afinal de contas, a lei, ela vale para todos. O conjunto de leis que servem para proteger a propriedade privada, ela se estende a todas as pessoas. O que que isso significa? Significa que, embora o sujeito X não tenha, vamos usar um exemplo, não tenha um carro, um carro, isso significa que, por hora, por enquanto, ele não pode se valer, ele não pode se beneficiar dessa lei. Porém, a hora em que ele, a hora que ele tiver o carro, automaticamente, essa lei lhe beneficiará. Esse é o lance. Esse é o lance. É muito simples, né? É muito simples. essa fantasia que nós temos de que agora, agora eu sou operário, agora eu sou empregado, mas eu trabalho para ser patrão. Agora, o conjunto de leis existentes, eles não me beneficiam, eles estão aquém daquilo que eu gostaria, porém, o jogo vai virar e eu vou mandar na bagaça. E aí sim vai ser firmeza. Por enquanto, pode não ser, mas eu vou trabalhar duro, né? Eu vou me esforçar bastante e aí eu vou conseguir o que eu quero, ou seja, ser patrão. Então, especificamente lá no caso do Locke, eu não tenho a fazenda, eu não tenho aquela porção de terra, mas eu terei e a hora que eu tiver eu estarei protegido pelo Estado. Certo? Pelo Estado. Então, moçada, é dessa maneira que se consegue angariar aquelas pessoas que não têm a propriedade. repito, agora você não tem o carro, mas a hora que você tiver a firmeza você vai estar tranquilo. Você vai estar tranquilo. Você não pode, evidentemente, porque você não tem carro, você não pode pegar o meu. Então, trabalhe bastante, se esforce bastante e assim você terá o seu tão sonhado carro. E de novo, a hora que você tiver, seus problemas estarão resolvidos. Esse é o lance. Esse é o lance. Então, a partir dessa aceitação mútua, recíproca, é instaurado o Estado Civil. Pessoal, o Estado Civil nada mais é do que um conjunto de leis construídas pelos homens para salvaguardar a propriedade privada. Por isso que o Locke, ele é considerado o fundador, o defensor do liberalismo econômico. veja, gente, a importância que o pensamento desse cara tem para as ocorrências até hoje, políticas e econômicas e sociais, enfim, tem até hoje. Lembram-se que lá na aula do Hobbes, eu comentei que embora Hobbes e Locke sejam contemporâneos estejam no mesmo lugar, a história do pensamento ocidental, ela privilegiou o Locke. E dá para a gente perceber isso por uma retrospectiva muito fácil, né? Por quê? Porque o mundo praticamente ele é capitalista. Ele se baseia nessa ideia da manutenção da propriedade, da propriedade privada. E o Hobbes, por outro lado, ele defendia um estado absoluto, um estado absoluto. Por quê? Porque o problema, então, vamos lá, que já serve para que possamos fazer diversas relações aí entre os dois. o problema do Hobbes é uma questão metafísica. É o egoísmo inerente ao comportamento humano, inerente ao homem. Esse é o problema. O egoísmo inerente ao homem. O egoísmo inerente ao homem produz um estado de guerra. esse egoísmo inerente ao homem faz com que a liberdade quando absoluta ocasione guerra, estupro, roubo, assassinato, tudo mais que vocês querem imaginar. Então, é necessário um estado extremamente forte. Já o Locke, ele toma como problema uma questão prática, que é a falta de terra para todos. Já que falta terra para todo mundo, essa terra tem que o critério que vai selecionar aqueles que têm ou não o critério para selecionar aqueles que irão ou não irão ter uma quantidade de terras é o mérito. É o mérito. Ou seja, o esforço, o trabalho, aproveitar as oportunidades, suar a camisa. Veja se não tem tudo a ver com o que nós pensamos hoje, né? ou seja, o fato de alguém ter ou não ter uma propriedade privada, ele se relaciona diretamente às ações do indivíduo. Então, a culpa recai sempre sobre o indivíduo. Se ele tem, muito bem, porque mereceu. Se ele não tem, muito bem, porque mereceu. quer dizer, não fez vagabundo, não é assim? Vagabundo. A questão é, será que é verdade, gente? Quantos milhões e milhões de trabalhadores trabalham oito horas por dia, dez horas por dia, não tem casa própria? Evidente que não é verdade. Mas esse é o discurso que perdurou. E é o discurso até hoje. Então, moçada, para que a gente consiga fechar bem essa aula, lembre-se no começo que eu disse que o Estado Civil ele é um conjunto de leis que servem para proteger o direito à propriedade. muito mais do que para, por exemplo, diminuir a miséria, diminuir a desigualdade social. Ou seja, promover um Estado de bem-estar social. Não é para isso. O Estado Civil, composto por leis positivas, sempre terá dentro dessa visão a função de proteger a propriedade privada. E o exemplo claro você vê quase que toda semana, quase que todo mês nas notícias aí de jornal. como sujeito ele é dono de um prédio, esse prédio está abandonado. Pessoas que não têm casa própria, mendigos, indigentes e etc., começam a ocupar esse lugar. Eles começam a ocupar esse lugar. Muito frio, muito sol, muita chuva, sei lá, vários e vários motivos, eles começam a ocupar esse prédio abandonado. Se o dono desse prédio ele quiser entrar na justiça para reaver a posse deste imóvel, ele pode. Ele tem todo o direito e esse direito ele é no sentido forte do tempo. Por quê? Porque é um direito natural e é um direito constitucional. Olha só. Então, quer dizer, ele entra na justiça, ele vai ganhar, obviamente que ele vai ganhar, afinal de contas ele vai lá e mostra o documento, isso me pertence, ele vai ganhar e essas pessoas serão despejadas, serão expulsas. E ponto final, para onde elas vão? isso não é problema meu. Aqui não vai ficar. Aqui não vai ficar. Então, esse é o problema. Está aí a questão. E é uma questão que funda e que fundamenta a sociedade ocidental moderna. todas as leis em direção à propriedade privada. A manutenção da propriedade privada. Vocês estão vendo os intensos debates que nós estamos tendo aí neste período de quarentena. O Estado está proibindo que os donos possam usufruir da sua propriedade. E aí você fala mas não pode. Tem que liberar. Como que eu vou sobreviver? Como que eu vou sobreviver sem o meu negócio? Tem que abrir cabeleireiro. Tem que abrir todas as coisas. Vai quem quer. Por outro lado você tem um pensamento muito forte. E convenhamos gente é o mais consciente. Ou seja que o Estado ele procure pelo bem-estar social. bem-estar social é esse que está pedindo e que em algumas cidades está exigindo sob pena de lei sob pena que não abra porque senão o vírus ele vai explodir mais do que ele explodiu. Então você vai ficar nesse choque. Os donos das empresas aquelas coisas maravilhosas donos de comércio eles querem abrir. Eles querem abrir. Lógico que eles querem abrir. é direito deles abrirem. Por quê? Porque é deles o negócio. Não estou interessado se vai matar. O dono da madeira lá não falou isso? Seis, sete mil vai morrer, filho. Já passamos esse número, né? Dia 25 do 5 já passamos esse número. Muitos mais irão morrer. Se essa se não fecharmos completamente os estabelecimentos. Então, é esse. Esse é o ponto. E aí, dá para você entender por que existem várias pessoas, várias pessoas, que, mesmo não tendo a propriedade privada, ainda assim, defendem a reabertura do comércio. E, por motivos, claro que esses motivos, eles variam muito, inclusive, talvez o essencial seja mesmo, ó, senão eu vou morrer de fome. Está vendo? Por quê? Porque o Estado não tem esse compromisso. Ele nunca teve, na verdade, esse compromisso. e isso, para o Brasil, ele é particularmente verdadeiro. Ele nunca teve esse compromisso. Está tendo agora, em alguns lugares, esse compromisso com o bem-estar social. Para não entrar num colapso geral, para não ficar cadáver estendido na calçada, foi necessária essa tomada, né, de, essa nova política pública. nem se dá para chamar política pública, porque a gente não sabe até que ponto que essas ações, elas irão continuar. E por quanto tempo elas irão continuar. Mas, aí você entende, por exemplo, o cara, velho, o lambedor de saco de patrão manjo, o cara está lá, não, não, tem que abrir, tem que abrir mesmo. Porque o cara acha, ele se sente mesmo um desses possuidores da propriedade em potencial, em potencial, por favor, porque o cara não é dono de nada. Ele pode ter um salário alto, mas ele não é dono de nada. Mas ele se vê enquanto potencialmente dono, e isso daí o impele, o impele a defender essa ideologia. Certo, gente? Último comentário, último ponto, nós vimos que no Hobbes a revolta, a contestação do poder do Estado civil, ela é impossível. Lembram-se disso? Por que que ela é impossível? Porque o pacto não é feito com o Leviatã, não é feito com o homem, ou a assembleia de homens. Por que que não é feito? Porque eles, o Leviatã, no sentido técnico, conceitual, o Leviatã, ele tem que ter o poder supremo. se ele não tiver a liberdade suprema, o poder supremo, se ele não tiver, não dá para criar regras rígidas para manter essa nossa natureza humana quietinha. Já no caso do Locke, a revolução, a contestação ao status quo é permitida. olha que ótima questão de vestibular. Dentro de uma visão muito ampla, e por ser ampla, simplista e até distorcida, nós poderíamos dizer que o Locke, ele defende o pensamento tradicional, o pensamento capitalista, o pensamento centro-direita, se vocês quiserem, isso numa perspectiva, por favor, uma perspectiva muito ampla. E aí, você imagina que um sujeito que defende o capitalismo e etc., ele seja contrário a uma contestação da realidade. Afinal de contas, a realidade, ela reproduz o pensamento Lockeano. Certo? A realidade, ela reproduz as relações econômicas capitalistas, enfim. Mas não é verdade. O caso, então vamos lá, no caso do Locke, o Estado civil, ele não é personalizado, não é a figura forte de alguém que deve ir lá e, né? Não. O que é o Estado civil é um conjunto de leis. As pessoas que detêm esse poder, que criam essas leis, elas podem ser mudadas constantemente. e se, e se, e isso é o importante, e se a sociedade civil, ou seja, se os indivíduos não estiverem satisfeitos com a maneira com que a sociedade, com que as propriedades privadas estão sendo, é, do modo que elas estão sendo seguradas, ou seja, se o Estado civil não está cumprindo com essa função, que é a única que ele tem, se ele não estiver cumprindo com isso, ele pode ser eliminado, ele pode ser trocado, ele deve ser trocado. E é aí que, dentro do Estado civil, nasce o Estado de guerra. vamos fechar então, gente? Estado de guerra igual quando a propósito da propriedade privada não é obedecida. Não é, desculpa, respeitado, obedecida é ruim. Estado de guerra igual posse da propriedade privada não é respeitado. Ponto final. com essa definição, você consegue entender porque que o Locke vai dizer que o Estado de guerra pode aparecer tanto no Estado de natureza quanto no Estado civil. Certo? O Estado de guerra é um momento caracterizado pelo não respeito à propriedade alheia. Ponto final. Ponto final. Então, enquanto lá no Hobbes o Estado prometia a seus indivíduos viver um pouco mais de tempo, ele prometia, não é que ele garantia, né? ele prometia a morte natural aos seus indivíduos, no Locke o Estado ele tem a obrigação obrigação de criar lei, fazer com que a lei natural seja cumprida. Ponto final. É isso. certo, moçada? Então, tá bom. Espero que tenha ficado claro. São autores, né? O contratualismo de uma maneira geral. Os vestibulares amam e nem ama e só ficou faltando de novo hoje, dia 25 de 5, 25 de maio, só estão faltando as aulas sobre o Rousseau. Logo mais, nós as postaremos no canal. Beleza, gente? Obrigado pela companhia, obrigado pela paciência, se tiver dúvida me procurem aí pelos canais disponíveis e tamo junto. Valeu, muito obrigado.